O caso que eu falei foi no Employees, ele tem o Employee ID e o Job ID. O Job ID e o... Ah não, perdão, é no Job History. Ele tem o Employee ID e o Job ID. Eu consigo pegar o Employee ID, só que o Job ID eu não consigo. O Job ID é da tabela Jobs, viu? Isso, eu não sei o que... Porque eu não consigo pegar, mas eu só consigo fazer referência a esse cara, o Employee. Ué, então é uma coisa de errado. Você pode fazer assim, deixa eu abrir o exercício que eu vou perder o... Eu vou perder o seu compartilhamento, mas espera aí. Obrigado. 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 que aula que está esse exercício aí mesmo de vocês 14B se eu não me engano 14B exercício HR fechou, então deixa eu compartilhar na tela aqui beleza, então a Employee ID você precisa criar a History e a Jobs os relacionamentos entre Job ID e Job History e Employee ID e Job History é isso, né? Isso Editable Employees Bom, não vou criar toda a tabela, né? mas eu vou ter o que? Employee Employee ID aí vou ter os outros campos aí eu vou ter o que? o Job ID o tipo deve ser um chard, alguma coisa aí deve ser chard alguma coisa não sei qual que é, mas e aqui também esse cara aqui deve ser um chard vocês ou não? se eu não me engano ele é não não bêbora vamos ver o job ID esse cara aqui note nu farchar dois de dez e o outro campo é o departamento departamento a minha dúvida é só entre esses dois mesmo então, mas assim você criou se a gente está criando tem o departamento aí de verdade e o outro é o departamento né? é isso ela é do tipo number de quatro esse daqui são chaves estrangeiras você concorda? esse daqui é chave primária da tabela esses dois são chaves estrangeiras para eu criar uma chave estrangeira relacionada eu preciso ter criado primeiro a chave a tabela que tem a chave primária então job history vai ter a chave primária de job então o job history na verdade depende do job ID e o jobs ele depende tanto de job ID que é dele mesmo ele depende de o job ID eu consegui criar o jobs ó esse cara aqui é uma tabela ela é uma tabela que ela não depende de ninguém né? isso então aqui a gente vai ter que criar ela a primeira de todas por quê? porque jobs a tabela de employees ela depende desse cara então create table jobs aí você vai criar job ID bar char 2 de 10 inote 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 isso daqui você vai ter que criar tá? vírgula aí eu vou ter o quê? o resto dos campos aqui aí deu certo, né? depois você tá tendo que criar o quê? ó esse o jobs o job history depende tanto de employees e tanto do quê? de job ID ó tanto de jobs esse cara tem que ser o último a ser criado e esse daqui a gente acabou de criar o quê? ó esse job ID ele já vai começar o quê? a existir aqui e esse departament esse departament na verdade é de outra tabela, né? sim essa tabela é daqui, ó essa daqui você conseguiu criar o departament ou não? eu tenho que dar uma olhada aqui eu acredito que sim criei, criei tá então departament também tem que estar aqui já create table departments e aí aqui a gente vai ter o quê? departament ID number de 4 e aí vai ter o resto dos dados correto? já tem as duas tabelas criadas agora eu consigo criar a employee por quê? porque a employee ela vai pegar o departament ID da tabela departament e ela vai pegar o job ID da tabela jobs aí depois que você colocou todo o resto aqui, ó dos campos, né? vírgula constraint constraint foreign key quem é a sua foreign key? bom, uma das foreign keys é o job ID referências quem vai ser a sua referência? qual é a tabela? ah, foreign key constraint foreign key fk sei lá professor, eu só queria perguntar o que é esse constraint mesmo? constraint é uma regra de integridade ou alguma regra que você não vai colocar ele não vai então, ele não vai deixar fazer com que seja inserido um departamento seja inserido um dado inválido na tabela de departamento tem que ter ele tem que ter ele exatamente é que eu tinha pesquisado o que era e eu não tinha entendido muito bem é beleza beleza então a gente vai fazer primeiro a de jobs, né? job ID vou colocar desse jeito aqui ó impede a employees o campo job ID que é o campo mesmo foreign key job ID referências bom, ela tem que referenciar qual a tabela? jobs certo, ó jobs qual é o campo? job ID isso daqui é uma constraint agora eu vou ter que criar outra eu fiz exatamente isso só que sem o constraint acho que não deslizei o constraint acho que por isso que não foi constraint eu acho que é assim fk underline o que? imp aqui é um nome qualquer imp de employees qual é? departamento ID nome, tá pessoal? vocês poderão substituir isso daqui por x y a, b qualquer nome mas eu coloco o nome o que é referente, né? foreign key foreign é IGN aqui, ó é uma pegadinha também, tá? não é ING é IGN mesmo de foreign de estrangeiro quem é a minha tabela foreign key agora? bom quem é a minha chave foreign key department ID por quê? porque a minha chave foreign key tá na própria tabela employees referências qual é a tabela que esse cara tem que consultar pra poder ter o dado? bom tabela departments qual é o campo que vai estar ligado na tabela departments pra esse campo aqui department ID então desse jeito aqui é pra ele fazer o que? a criação dos dois relacionamentos aqui tanto na tabela department quanto na tabela jobs agora o job history o job history tá pegando department ID ó desse cara e o job ID desse cara então agora daria pra gente criar que vai ter que ter as outras constraints tá? primary key que vocês fizerem então agora depois das três daria pra gente criar a job history create table job history aí abre bom aí quem são employee ID esse cara aqui quem é a chave dele só o employee ID não provavelmente start date também né vamos ver tabela jobs 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 job history ixi todos estão como note novo eu tô acreditando que seja que todos eles então a chave primária tá aqui ele não fala se ele é ou não a chave primária mas tá com cara de ser e se na minha utilidade eu fizer só com uma chave primária você vai considerar como errada? aí na hora que você incluir o o employee ID por exemplo se você classificar ele só como employee ID o que acontece? o você só vai conseguir inserir um único employee ID nessa tabela se ela é um histórico de jobs que o usuário tem você não consegue inserir mais de um registro por usuário se você deixar só o employee ID entendi por quê? porque aí entra na regra de integridade né number de 0,6 aí a gente vai ter o job ID aí vai ter alguns outros né aí o job ID ele é o quê? parchar 2 e 10 e vai ter o departamento ID aí ele vai ser number de 4 a gente fk underline job history underline job ID o nome da minha fk foreign key quem é minha chave foreign key desse cara job ID dessa minha própria tabela quem eu tenho que fazer referência eu tenho que fazer referência a tabela jobs qual é o campo da minha referência job ID e aí quem é o outro cara departamento ID constraint underline job history qual é o campo departamento ID for foreign key quem é foreign key departamento ID da própria tabela referências ele tem que existir aonde na tabela departamento é o campo de referência departamento ID ficaria desse jeito aí como que eu faço pra eu criar a chave primária desse cara aqui vocês não podem colocar ele aqui ó na frente por quê? porque a quantidade de campos que eu tenho na minha chave primária aqui é bem grande então eu vou ter que fazer o quê? constraint constraint pk underline job history primary key quem é a primary key dessa minha tabela? bom employ ID só ela? não start date end date job ID departamento ID não entra tá? vírgula aqui pra separar então nesse caso aqui o que a gente tá fazendo? criando todos os campos da minha tabela job history certo? todos os campos três pontinhas aqui pra representar que tem mais depois tô criando uma constraint chamada pk job history do tipo primary key dentro da primary key quais são os campos que envolvem employ ID start date end date job ID todos esses campos aqui na hora de eu criar eles tem que estar como note nulo tá? porque eles não podem ser o quê? em branco a chave primária nunca pode ser branca pode ser nula depois eu tô criando uma constraint chamada fk job history job ID isso daqui é tudo nome poderia colocar qualquer um foreign key é a minha regra qual é o campo job ID da própria tabela referências bom ele tem que consultar qual tabela jobs qual é o campo da tabela jobs job ID mais uma vez na mesma tabela constraint fk job history department ID isso daqui é o nome do job isso daqui é o nome da foreign key foreign key a foreign key é o comando em si quem é department ID referências ele vai pegar a referência lá na tabela departamentos de job ID de departamento ID tudo bem pessoal? entendi professor obrigado fechou então ó ctrl c aqui vou colocar no chat tá? tudo bem professor? professor o job history é o último a ser criado? espera só um instantinho pessoal vai que ser né isso daí? é é beleza fechou beleza tá bom tranquilo obrigado repete por favor cara a jobs history é a última que tem que ser feita? é vocês sabem por que? aí agora a gente tem que na verdade obedecer aquelas regras do que? das chaves né nesse caso aqui a job history ela tem chave estrangeira de quem? de job ID e de departamento pra ele tá numa pra ele ser uma chave estrangeira ele fica relacionado a uma chave primária quem é a chave primária aqui ó que job ID é a tabela jobs ó ele tem a chave primária uma chave estrangeira sempre liga numa chave primária cara tá? se tiver algo diferente ou é muito especial ou tá modelando errado tá? mas 99,9% dos casos você vai ligar uma chave estrangeira que não é o que? um campo primário em uma chave primária de uma outra tabela e o departamento ID ó esse cara aqui é uma chave o que? estrangeira ele vai se ligar aonde? a minha tabela departament departament ID que é a minha chave primária é senhor outro ponto também que eu tive problema é esse manager ID esse manager ID vocês estão vendo aqui ó que ele liga nele mesmo o manager ID ele é o próprio employee ID correto? o manager ID ele é um empregado como se fosse qualquer um beleza? só que como eu faço um relacionamento na própria tabela mas daqui é legal então vamos lá vamos voltar pra aquele cara lá na hora que eu fui criar ele não tá deixando então eu vou ter aqui o manager ID ó o manager ID é de qual tipo? bom tem que ser do mesmo tipo do employee ID number de 6 eu coloquei como é eu coloquei como int eu ia até perguntar outra coisa também como que eu delimito? eu não preciso delimitar não no SQL você não delimita cara ah então beleza então vai ter que colocar só como int lá no SQL Server é então eu coloquei como int mesmo tipo no nome de algum number eu coloco um int é porque eu fui pensando pô se eu não delimitar o cara pode colocar qualquer coisa ele pode colocar até de menos 2 bilhões isso é eu vi isso lá eu falei pô tô ferrado então você sabe aonde vai ter que limitar? na aplicação tá então pra gente aqui na hora de fazer o banco de dados sempre com no SQL Server no caso tem que colocar não tem como delimitar só no caso tipo baixar beleza baixar isso aí dá beleza deixou é como falou o outro também é de outro número lá é decimais também pode é só isso mesmo beleza a parte de desenvolvimento pessoal sinceramente eu gosto mais do Oracle tá o Oracle ele é mais lógico pra isso daí por mais que seja mais chato por mais que seja mais detalhoso por mais que seja detalhoso não acho que não existe essa palavra detalhado que você tem que colocar ele é mais robusto a sintaxe do Oracle né do SQL Server tudo bem um software de muito mercado tá mas a parte de desenvolvimento cara o Oracle pra mim eu acho melhor por quê? porque justamente você consegue ajustar aqui ó é number de 6 e acabou e pro Oracle é number cara não tem decimal não tem money não tem int não tem small int não não tem essa parafernália de tipo que o SQL Server tem não é number número é número e acabou cara é muito mais simples né mas é característica da ferramenta não tem muito o que fazer tá e aí a gente tem que se adaptar mesmo ao que a gente tá trabalhando tá a grande maioria vai trabalhar com SQL Server então é importante vocês saberem que tem essas características aí mesmo tá mas vamos lá e agora como que eu faço isso daqui ó ser o que uma chave uma chave de auto relacionamento mesma coisa constraint fk eu vou colocar aqui ó employ manager id se não me engano essa manager ela vem da tabela ela vem de outra tabela eu acho ela não vem ó pode ver ela vem do departamento eu acho então ó ela é chave primária aqui eu não coloquei como chave primária ela não pode ser cara é então aí eu fiquei pensando pô eu vou ter que colocar ela como primária também junto com o departamento id aí eu fiquei ué por isso que eu mandei o e-mail para você não sei se você viu que eu falei não cara não é ela é uma chave estrangeira também você tá vendo o manager id daqui ele é o employee id daqui ó o nome o nome daqui ó não quer dizer muita coisa o nome ele pode ser diferente para você relacionar esse cara com esse tá a gente vai fazer esse cara aqui já mas deixa eu pegar e transformar isso daqui primeiro bom o que deu ruim mesmo no meu foi essa parte é porque eu consegui fazer regions countries location departamento aí eu cheguei no departamento aí eu falei beleza agora uma parte mais embaralada tá toda bagunçada no caso na imagem aí eu falei vamos lá aí eu comecei eu fiz employers provavelmente estava errado aí eu falei putz deu merda aí eu falei beleza então não vou deixar vou deixar employers para depois eu vou fazer o jobs na verdade eu falei pô esse jobs aí eu acho que ele que nem o regions ele é o último é o primeiro também no caso aí eu falei beleza vou fazer jobs primeiro aí funcionou beleza só que na hora eu fiquei pô eu faço employers ou job history porque os dois eles tem coisas que precisa dos dois né o job history ele depende de employees e ele depende desse cara provavelmente do departamento também né alguma coisa o departamento ele já tem que existir o departamento é esse cara aqui ó mas a gente vai voltar nele então peraí deixa eu acabar de fazer esse ó então a gente tá na employees constraint fk imp manager id imp de employees manager id por causa da minha do meu campo tá aí foreign key foreign key quem é a minha foreign key da tabela bom vai ser a minha tabela campo manager id quem vai ser a referência referências tabela employee qual vai ser o campo de referência tabela employee employee id bom desse jeito você cria o que a chave auto relacionada constraint nome da constraint foreign key é o tipo da constraint manager id é o campo que eu quero que seja o que avaliado tendo referência na própria tabela employee qual o campo de referência employee id beleza criamos esse cara tudo bem beleza senhor agora entendi tá então tipo você tá apontando pra mesmo a tabela é isso exatamente é a tabela auto relacionada beleza e agora assim como que eu iria perceber isso porque até agora eu não consegui perceber que eu teria que fazer isso porque eu pensei que na verdade era de departamento que eu ia pegar entendeu então mas você nunca vai poder ligar uma chave estrangeira com outra chave estrangeira você tem que ligar sempre uma chave primária com uma chave estrangeira é no caso na verdade na minha cabeça tipo assim o manager id de departamento não é nem chave não é nem chave na verdade nenhuma é criada ali mesmo aí eu fiquei pô é um campo comum é então o SQL ele nem vai deixar você ligar um campo comum com outro campo comum não existe isso é então eu fiquei pô aí deu erro né ele falou ah esse dado não é uma chave primária aí eu fiquei exatamente não é mesmo né é aí eu fiquei pô será que eu tenho que deixar eu falei tá vou deixar e mesmo que você deixasse você coloque o manager id aqui e o departamento id você não pode ter duas chaves primárias na mesma tabela é então entendeu é então eu liguei com aquelas aquelas leis lá aquelas regras né exato pô não tem como agora o que você vai fazer com esse cara aqui ó esse manager id vai ter que se referenciar a quem ó a employee id agora ah então lá no vamos lá na departamento ó tá nossa agora tô ligando na departamento eu vou criar manager id aqui ó manager manager é manager id certo a manager id vai ser um number de 6 por quê? porque ela é do mesmo tem que ser do mesmo tipo do mesmo tamanho beleza eu vou ter o que? ela como referência né só que aí deixa eu ver tá foreign key bom aí eu vou ter primary key que vocês vão ter que criar tal e aí eu vou ter ela aqui ó constraint fk departaments vou colocar como web manager id é o nome da minha constraint foreign key quem é minha foreign key manager id referências tem a minha tabela de referência employees com quem eu quero se referenciar na tabela employees employee id pronto esse manager id pra ele existir precisa existir o employee id tá então aqui nesse cara o gerente ele vai apontar o gerente de um departamento só que esse gerente ele precisa estar cadastrado na tabela de empregados por quê? porque o gerente é um empregado tudo bem? dessa forma resolvemos a parte mais complicada dos exercícios nossa meu Deus tá aí tipo assim beleza eu vou fazer um junto mas aí tá isso daqui então pelo que eu entendi a gente tá pegando de employers né e na verdade essa seria uma chave de lá uma chave de lá não né a gente tá apontando pra ela mesma no caso pra ela na tabela é a gente tá criando a manager id esse manager id tá apontando aqui ó pra esse cara aqui beleza aí a gente tem que criar uma for key lá pra departamentos que seria da employers exatamente esse cara aqui ó é uma for in key que tá apontando pra cá ó hum tá e esse cara aqui ó é um manager id que tá apontando pra cá ó employ id tá acho que eu entendi beleza tá ok beleza 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 esse exercício aqui pessoal quem fez cara aprende a fazer é por quê porque vai surgir essas dúvidas mesmo daí é normal tá quem não fez mano não vai entender nada aí é o benefício de você fazer o exercício você vai quebrar a cabeça e tem que acontecer isso pessoal não tenham dúvida tá pra você aprender o processo de aprendizagem é você tem que entender obviamente a parte teórica mas a prática é que faz consolidar a parte do conhecimento se você não fez a prática você não tá consolidando quem fez realmente cara essas dúvidas são muito pertinentes tá por quê porque é difícil aqui você entender esse tipo de relacionamento não é uma coisa fácil não e a Oracle ela justamente tem esse banco de dados de exemplo pra quê pra testar o cara que tá fazendo a prova deles a prova da Oracle é baseado nesse cara aqui nesse cara aqui ó o E certo e mais um outro banco cara eu não lembro qual que é o HR o OE e tem mais um enfim na hora de você estudar pra prova você estuda nesses caras isso daqui já é material oficial deles a hora que você vai fazer a prova putz você já sabe basicamente por quê porque você não tem muito tempo pra pensar na prova da Oracle tá são 60 70 questões em duas horas cara em inglês ainda então não tem jeito de pensar muito você tem que pegar responder e ir pra próxima responder e pra próxima responder e pra próxima se sobrar um tempinho você revisa mas cara é muito difícil então se você já tem mais ou menos memorizado a modelagem beleza já te ajuda muito a responder as questões por exemplo de seleção de dados lá que os caras dão mas é desse jeito mesmo são coisas que você já precisa ter passado por dificuldade senão você não consegue entender tá fechou pessoal mais dúvidas eu vou colocar esse notepad aqui no editor aqui de vocês tá então mais ou menos essa correção aí que a gente fez o ruim de deixar aqui no chat é que ele tem um limite de caráter aí ele corta no meio ei caraca velho sério mesmo deixa eu fazer o seguinte então deixa eu ser online writebox editpad.org eu acho que esse cara aqui dá create a new text e eu quero fazer com que ele seja compartilhado caramba não é save não cria o endereço aqui pra mim word count character phrase pop caramba tem o don'tepad ou disponibiliza no Ava porra mano eu lembrava de um cara muito fácil mano muito fácil write url era um negócio muito simples vai zoar desse jeito né vou fazer né mais difícil mas eu vou lembrar do site cara era muito bom o site eu não lembro era o notepad notepad.io cara notepad.io notepad.io eu acho que era isso daqui eu não precisava nem fazer login vamos ver ixi já era tá zoado não deixa quieto vamos lá arquivo salvar como tem um don'tepad qual? don'tepad don'tepad? deixa eu salvar deixa eu salvar aqui peraí tava no 14b correção parcial b data definition language esquema hr r hr Fechou Vê se vocês conseguem fazer um favor Na sessão Foi Beleza, cara Então é isso daí Bom O que mais? Dúvidas mais aí, pessoal? Professor, eu consigo te mostrar rapidinho Como que tá o meu? Só pra ver se você encontra algum aí Ih, cara No olho, assim Ah, rapidinho Mostra aí, vamos ver se eu consigo Se eu consigo entrar no debug do olho aqui, cara Vamos ver Vou parar a apresentação minha aqui, então Vamos ver se tá certo, né? Ó, beleza Criar a tabela, né? Beleza Vou usar a tabela É que eu tô fazendo sem teste, mais ou menos Já fiz um Eu tô fazendo dessa vez sem teste Mas eu já fiz já Tô fazendo cada um de cada vez, né? Não é que dá ruim algum Aí eu criei regimens Aí você já criou, né? Isso Aí o countries Foi também Beleza A location também De boa Departments Aí isso aqui foi que eu atualizei agora Tinha feito errado É jobs, né? Aqui embaixo Eu coloquei money, né? Já que é dinheiro Eu coloquei já Tá Dinheiro Aí foi o employers Que deu ruim, né? Aí aqui, na verdade Aqui deu ruim Oxe, por que aqui deu ruim? Já vi algo ruim Acabei de fazer isso daqui É o manager ID que deu ruim Mas aí Você já criou? Não, não criei É por causa disso Então bota o departamento Depois da employees Departamento depois da employees? É O que ele tá ficando assim? Será, hein? Você também Ele tá ligando as duas tabelas Tá Aí o employees de baixo foi Aí agora Agora deu ruim aqui também Aí, peraí, então O que a gente tem que fazer? Criar Departamento Departamento O site principal É o Departamento ID Aí eu vou ter Departamento ID O manager ID O manager ID Location Constraint Ele já é o primeiro aqui Você vai ter que dar um alterter Table, cara Numa delas Não vai ter muito jeito De construir desse jeito Porque uma tá referenciando a outra Você vai ter que fazer o seguinte Dá um ctrl-x nessa última linha Agora Do employees Employees Nessas duas? Não, na última só Ah, na última Essa Na última Você consegue Beleza Tira o vírgula daí Porque ele vai ser o último cara a ser colocado Beleza Depois da Departamento Depois da criação dela Vou dar uns managers aí Vou dar um ctrl-v aí Alter table Aqui na frente Em cima Alter table Tudo junto? Separado Qual é a tabela? Employees ADD Aí agora pode colocar tudo na mesma linha Constraint Aí pode colocar na mesma linha Aqui é tudo igual Agora ali embaixo Ah, aqui embaixo Do mundo Ó E aí Tira esse vírgula Coloca Sei lá Ponto e vírgula Deixa sem Beleza Vê se a linha de baixo Tem alguma coisa Que ele tá precisando Tá Não Mas aí Com uma tabela referência E a outra Uma você tem que criar primeiro Não tem muito jeito Tá, entendi Depois a outra Você tem que criar Depois a outra Você tem que fazer uma alteração Beleza Senhora Zé Essa aqui não é normal mesmo? Tá ligando nos dois aqui Pra algum motivo Se é o quê? Tá ligando nos dois Pra algum motivo Não Tem alguma coisa Que você não fechou aí Aqui É então Aqui, tá vendo? Tá fechado os dois Estranho Ah, mas o gol ali Tá faltando, hein Ah Não precisaria Do gol Mas tudo bem Já que você tá usando É bom padronizar pra todos Esse aqui também precisa? Vai, pode pôr É que eu tô fazendo por par Tá, tipo Do um execute aqui Aí Execute aqui Beleza, ó Mas aqui já tá ligado Cara Eu tenho que ver isso Estranho Mas acho que é isso Tá vendo? Deu certo Pra fazer Tira o ponto e vírgula Desse alter table Último da linha Ah, agora foi O ponto e vírgula Tem um cara Agora eu não lembro Qual que é a diferença Mas existe Entre o ponto e vírgula E o gol O gol É um comando Que você efetua Quando você tem lote E o ponto e vírgula É quando você Executa a linha Tem essa diferença Aí Eu acho que é por isso Que ele tá reclamando Ah, beleza Fechou, cara Eu acho que é isso daí Acho que é isso, né, senhor Aí, tipo assim O que eu pensei, né Se tiver tudo correto Eu vou criar as tabelas Como eu já tinha criado antes Só que eu apaguei Sabe Só pra Eu quis fazer Tudo ao mesmo tempo Tipo, vou ver se tá funcionando Beleza Se não der Aí eu vou criando ao mesmo tempo Porque eu preciso treinar também A criar a tabela Entendeu? Porque tem vezes que eu Penso que vai funcionar tudo de uma vez Eu não vai Aí eu falo Pô, não Vamos fazer por parte Aí eu vou fazendo por parte Mesmo Tem que ser por parte mesmo Que nossa, senhor Mas acho que Isso aqui tá certo, né, senhor Tá bem de boa Eu fiz isso aqui, senhor Demorei pra caramba E pedi pro meu gestor, senhor Pra me ajudar também Ele era dessa área aqui Ele era dessa área aqui Eu falei Pô, ele pode me ajudar Me dar umas dicas Alguma coisa Falei, vamos embora Mas isso aqui eu não sabia, não Isso aqui eu não tive ideia, não É porque como a gente atorou Isso aqui Alterou isso aqui agora, né Aí deu esse erro Exato Mas beleza Aí o que vai faltar aqui Acho que provavelmente Vai ser inserção, né Dos dados E eu vou testar Que nem você fazia depois, né De fazer um from É Vamos falar Where, né Nossa, tô bugado, senhor Tô bugando tudo Nossa, ficou muita coisa Mas acho que eu entendi sim Beleza Fechado, então Fechou, senhor Valeu, hein Nossa, valeu Não sei se você viu o e-mail, senhor Eu sou eu que mandei o e-mail pro senhor Sim, sim Da senha do SQL e tudo Eu ia até falar pro senhor, senhor Não sei se você lembrou na hora lá Que você teve que mudar a senha A senha tava aqui, ó Eu até mudei aqui Porque eu tive que mudar lá Porque eu pensei que Você tinha esquecido mesmo Aí eu falei Ah, vou fazer uma coisa que ele fez Na videoaula, né Vou mudar a senha Aí eu Depois que eu não fui ver Como é que você fez aqui A máquina virtual, né Porque o vídeo lá eu não consegui fazer, né Não consegui entregar Vai ficar por falta Aí pelo menos isso eu vou entregar Aí eu fui olhando aqui A descrição tudo Aí eu falei Ué, a senha que o professor esqueceu Tava aqui, ó Ah, então era isso mesmo, cara Mas beleza, senhor Era só isso, mano Mas valeu demais Nossa Isso aqui E eu acho que eu gostei de fazer isso aqui, senhor De verdade Mas foi meio chatinho Preciso de treinar mais, né Esse é o problema Você treina Eu gostei de fazer isso aqui Foi bem interessante fazer isso aqui Isso daí é a minha vida, cara Ah, é Já tem Eu percebi Todo santo dia Eu tenho que ver esse negócio Na minha frente É, você falou que tá fazendo Uma outra faculdade, né Disso aqui Não, mas daí é no trabalho mesmo, né Nem faculdade Faculdade Ah, nos dois, né Você falou que tá fazendo Na faculdade e no trabalho também Outra faculdade Mas faculdade Tô vendo o Jungle agora Tá doido Isso daí, cara É a minha rotina de área Você vê É da hora, sim, senhor Nossa, vou ver com certeza Se dá mais um pouco mais disso Porque eu tô meio Eu vou ficar Provavelmente no back-end, né Mas back-end usa muito disso Aí eu fiquei É, se você for dev O back-end, na verdade Já vai vir pronto isso daí, tá Sério? Geralmente os caras não deixam O back-end botar a mão no banco, cara É muito restrito A não ser que, nossa Você tenha uma Assim É uma permissão maior Do que o comum Não é comum o back-end Não é comum o programador Botar a mão no banco, cara Entendi Geralmente já vai vir a tabela pronta Pra você Mas é bom saber, né Também, né É, você vai ter que interagir com o banco Ou através de um framework Ou através de programação Entendi Isso é fato Tá Geralmente quem fica a cargo De fazer as tabelas Modelerar as tabelas Colocar índice É o DBA Geralmente Tá Só que DBA Geralmente é um cara mais caro Né Se a empresa é muito pequena Não tem esse papel desse cara Por quê? Porque com um DBA Você paga três, quatro desenvolvedor Né E qual que é o problema? Ah O problema é Na hora que o software cresce Na hora que a aplicação Começa a ter um monte de conexão Começa a crescer demais Provavelmente O desenvolvedor Não tem essa especialidade Fazer a parte de banco Com todas as formas Normais Com todos os meus E aí a sua performance Vai lá pra baixo Você vai ter que fazer o quê? O que fazer Novamente no banco Ah, doido Nossa O banco, cara É refazer a aplicação Aí Sentar e chorar Nossa Eu imagino Nossa Uma dúvida que eu tive que cagar agora Eu lembro que você conseguia Desligar E ligar o banco de dados, né? Eu não sei se você tinha falado Porque, nossa Tem muita videoaula pra ver Vou ter que ver tudo depois mesmo Mas Pra deixar o offline Pra que a gente deixaria ele offline? Pra mudar alguma coisa do banco? Porque tem Não Quando você tem algumas Mas o deixar offline Aí aqui tá Tem dois conceitos Você pode deixar um banco Ou uma base offline Ou você pode Desligar a instância do SQL São dois conceitos diferentes É, desligar a instância Aquilo lá que você fez, né? Pra mudar a senha, né? Eu acho É isso? Aí a gente fez a instância Quando você tem algumas configurações Não tem jeito Você vai ter que pegar Desligar o banco E ligar ele novamente Algumas configurações Só funcionam desse jeito Tá? Na grande maioria das vezes Você não precisa reiniciar o banco Na grande maioria das vezes Aí existe a base de dados offline A base de dados offline Se você quiser Que Sei lá Você tá suspeitando De que tenha alguém Tentando hackear o seu banco Antes Que alguém consiga hackear Você vai lá e desliga Beleza, entendi É que eu não sei Se você já tinha falado Entendeu? Aí eu até falava Desculpa você perguntar Porque eu não sei Nem se você tinha falado já Eu não percebi Não, não Você não tinha falado não Porque eu achei Na hora que eu tava fazendo Eu falei Pô, será que na hora De okar Eu tenho que deixar ele offline Pra eu fazer a tabela Aí eu falei Pô, mas se deixar offline Não vai funcionar também Não vai dar input na tabela Não, offline ele não funciona É, então Aí eu falei Pô, não faz sentido Mas aí eu fiquei me perguntando Pra que serve deixar ele offline, então? Aí eu falei Ah, mas já que você falou Esses dados Esses casos aí Eu falei Ah, não entendi Por que, né? Deixar offline Se você quiser, por exemplo Mover um arquivo Um banco de dados De um disco pra outro Tem que ser offline também Supondo que seu drive Sei lá Dê dois pontos Esteja pequeno E você precisa mover O seu banco Pra um drive E dois pontos Do seu computador Lá do seu servidor Você tem que transformar Ele offline E depois fazer O move dele Online não dá certo Online não tem jeito O SQL Server protege Então Algumas operações Não tem o que fazer Tem que ser Tem que ser offline O banco Né? E aí É mais administração Quem vai cuidar Do banco de dados É essa pessoa Que vai tentar Na verdade Aprender sobre essa parte Né? Então É manutenção Aí é um serviço De DBA mesmo Que faz isso daí Em banco de dados Tá? Mas Realmente Parou o banco de dados Já era Você não insere Mais um dado Lá dentro Tem que esperar ele voltar Beleza Valeu senhor Demais Valeu demais Nossa senhora Tirou uma bela de mais dúvidas Já Beleza Pessoal Mais dúvidas Perguntas Se não tiver A gente Inicia a aula de hoje Fechou? Vou compartilhar Então a nossa tela Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que então Comando DML A gente viu Criação de bancos avançados Bom Vamos ver algumas configurações Do servidor No SQL Server Nós temos o que? Três tipos de arquivo Tá? O primário O secundário E o de log Dentro desses três Dois são obrigatórios Pelo menos o primário Ou o de log O arquivo de log De transação Que o SQL Server tem Pessoal Ele é um arquivo Na verdade Obrigatório Tá? Ele não é opcional O arquivo de log Ele faz parte Da segurança Do SQL Server Faz parte Da infraestrutura De como o SQL Server Trabalha Tá? Então Não tem jeito De você Simplesmente Ignorar o arquivo de log Você tem que ter ele Para o SQL Server Conseguir Dar manutenção Nos dados Do seu banco principal Bom O arquivo primário Tem a extensão MDF De master data file Contém informações De inicialização Tá? E apontamento Para os outros arquivos Do banco Pequenos bancos De dados Utilizam geralmente Um único arquivo Sendo este Somente o primário E o arquivo de transação Então o arquivo primário Contém o que? Todas as outras Referências Para os apontamentos De outros Arquivos Do banco de dados Bom O arquivo secundário É utilizado Como opcional Mas recomendado Para bancos Que contenham Quantidade considerável De dados E aí vai depender Um pouco O que você considera Considerável Tá? O que você acha Que é considerável No Oracle Um terabyte De dados É tranquilíssimo Para ele trabalhar Para ele Estar no começo Para o Oracle Um tera É pequeno No SQL Server Com 400 gigas 500 gigas Você já tem que começar A dar uma pensada Dependendo da estrutura Que você tiver Tá? E eu já Realmente já separaria Aí essa quantidade Né? Em um arquivo secundário E o arquivo secundário Ele tem esse nome Mas ele pode ter Várias partes Tá? Eu não preciso Ter um único Arquivo secundário Dentro do SQL Eu posso ter 2, 3, 20, 30, 50 Sem problema Só que Dependendo da versão Do SQL Que você tem Obviamente Ele tem um limite Tá? Quanto mais Arquivos secundários Eu tenho É Mais Performance O meu banco Vai ter Por quê? Porque o sistema operacional Windows Ou Linux Né? No caso Ele trabalha Melhor Com arquivos Pequenos Ele manipula Melhor Menores Arquivos Tá? Qual que é o problema? Quanto menores Os arquivos Mais difícil De dar manutenção Geralmente O menor É o arquivo Mas eu tenho Mais Em quantidade Tá? Então Isso é um problema Porque na hora De você fazer A restauração Ou um backup De um arquivo Você sempre vai precisar Ficar controlando Esses caras aí E aí vem O dilema Eu crio Poucos arquivos Com maior quantidade Ou vários arquivos Com menor quantidade Em tamanho Aí é o cara Que vai realmente Estudar Se é o ambiente Que vai ter que decidir É o tal do DBA Utiliza-se A extensão NDF Podendo ter Mais de um arquivo Secundário Para cada banco De dados Lembrando que A estrutura Do SQL Server Existe a instância Que seria O SGDB Em si O gerenciador De banco de dados Em si Eu tenho Dentro de uma instância Várias bases De dados As bases De dados São aquelas bases Que são criadas Pelo usuário final Usuário final Que eu digo O DBA No caso Tá? Para esse O DBA Ele é o usuário final Da ferramenta Banco de dados E dentro De cada banco De dados Dentro de cada Database Eu posso Criar Vários arquivos Secundários Pelo menos Um primário E um de log Opcionalmente Um secundário Ou mais É possível expandir Um banco de dados Através da criação De novos arquivos Secundários Utilizando a tecnologia RAID 1 mais 0 É possível reduzir A necessidade de utilização De arquivos secundários Bom Esse RAID Aqui a gente não vai comentar Mas ele depende Um pouco da aula De redes Ou de infraestrutura Que vocês tiverem Quando você tem Cópia de dados De disco Geralmente você utiliza Uma tecnologia Que se chama RAID Redundância Array Não sei o que lá Discs O I Cara Eu não lembro Do que significa Mas eu sei Eu sei que é Barato Não lembro Qual que é A palavra Shipper Não é shipper Ah Não lembro Enfim O RAID Ele trabalha Com redundância Dos seus dados E Teoricamente Deveria ser barato Esse cara Para você fazer isso Mas não é tanto não Bom É possível incluir Um arquivo secundário Em uma base de dados Tendo o seguinte exemplo Bom Se a gente já tem Um banco de dados Criado A gente vai fazer o que? Dar um alter database Nele Vamos alterar Nossa base Com esse comando Alter database E o nome da sua base Add file Name File name Size File group File group E To file group Então nesse caso aqui A gente está criando Mais um arquivo Aqui Secundário Com nome lógico De extra file Com nome físico Desse cara aqui Com tamanho inicial E com crescimento De um em um mega Logicamente Num servidor De produção Um mega É muito pouco Você teria que colocar Sei lá A cada 200 300 500 mega Às vezes Dependendo do tamanho De crescimento Da sua base File group A gente vai ver Daqui a pouco Mas é Um grupo De arquivos Que você pode Pegar E configurar Também No SQL Server Arquivo de log De transação Ou arquivo de log É um registro De cada banco De dados Contém Para que seja possível Recuperar dados Nas bases de dados A extensão Que o arquivo De log Utiliza É o tal Do ponto LDF Log data file Tá Então Cada banco De dados O SQL Tem um arquivo De log Pelo menos Se não tiver Ele não é um arquivo Transacional E vai existir Um caso Só Que eu acho Que não tem O transacional É no sentido Do que Você não consegue Nem incluir Alterar Excluir dados Você só consegue Consultar Para que você Gostaria de um banco Desses Bom Inicialmente Não tem uma resposta Tão óbvia Mas algumas Aplicações Utilizam Banco De dados SQL Banco Caramba Arquivo de log Cada banco De dados SQL Tem um grupo De arquivos Um file Group Pelo menos O que a gente Chama de primário Nesse primeiro File Group Contém arquivos De dados primários E arquivos De dados secundários Que não tenham sido Atribuídos A outros File Groups File Groups Podem ajudar A reduzir O tempo De backup Utilizando Backups Parciais Possível Adicionar Um File Group Com o seguinte Comando Alter table Nome do seu Banco de dados Add File Group O File Group Pessoal É uma coisa Mais lógica Do SQL Tá A gente não Enxerga Fisicamente A gente 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 Eu Botaria O que Botão Direito Em cima Do meu Banco Eu tenho Opção File Group Aqui E eu Tenho A opção De adicionar Ele aqui Dando um Add Enquanto Os arquivos Aqui E esses Esses caras Seriam Seriam O meu File Group Tá Bom Capacidades Do SQL Server Cada banco De dados Não pode Exceder 524 Terabytes Pessoal É terabytes Ou seja O SQL Server Suporta Pelo menos As versões On-premise Até 524 Teras 524 Teras São 524 HDs De 1 Tera Tá É bastante Dado É bastante Um único Arquivo Pode ter No máximo 16 Teras Então A cada Arquivo Que eu tenho No máximo Ele vai comportar 16 Teras São 16 HDs De 1 Tera Também É coisa Pra caramba Tudo bem Menos Que esse Mas É coisa Pra caramba Assim Provavelmente Se você já Tá mexendo Com terabytes De dados Pessoal O SQL Eu já vi Até Vai 230 Teras 250 Teras Ele aguenta Bem Mais do que Isso É muito Provável Que você não Vai utilizar Mais o SQL Mais provável Que você utilize Oracle Porque a quantidade De dados Já começa a ser Muito grande Mas Enfim A Microsoft Diz que Suporta Um único Host Pode ter No máximo 32.767 Bancos de dados Em uma única Instância Se você tiver Mais do que isso Também Cara Eu não sei Como que você Gerencia tanta coisa 32.000 Bancos de dados Num único Servidor Realmente É uma quantidade Muito grande Em uma tabela Pode ser composto De até 16 colunas Para chave primária Acredito eu Que até Um número Razoável Seja de Quatro Campos Até Para se formar Sua chave Se você estiver Fazendo mais Que isso É necessário Rever Às vezes A sua modelagem Porque É uma quantidade Muito grande De chave De campos Para se formar Em uma Chave A performance É muito ruim Quando você tem Uma quantidade Tão grande Assim Bom 253 chaves Estrangeiras Por tabela Eu nunca Estourei Esse número 32.767 Conexões De usuário Por banco De dados 32.000 Conexões Pessoal É bastante Coisa Tá Mas Isso Pode Acontecer Se você Estiver Trabalhando Principalmente Com sistemas Web 32.000 Aí realmente Fica pequeno Para sistema Web Ah Mas como Que eu faço Para aumentar Esse número Aí vocês Têm que pegar E comprar Outro produto Da Microsoft É Uma outra Licença Da Microsoft Bom Configurações Instância Database Engine Instância E banco De dados Que podem ser Configurados Intercalavelmente O Database Engine Pessoal É o motor Do SQL É o que Faz O SQL Server Funcionar Tá Ele Obviamente Não é uma Ferramenta Simples De a gente Trabalhar Existem Aí Cursos Dedicados A ele Certificação Dedicado Só a essa Parte Do que De como SQL Trabalha Quando se Fala Em configurações Do SQL Service Referimos A uma Instância Ou seja Dentro De uma Instância É como Se eu Tivesse O que Um Servidor É uma Estrutura Inteira De um Servidor Só que Em memória Tá Então Quando a gente Fala Em configurações SQL Então Estamos Referindo A instância Podemos Configurar No nível De instância As seguintes Propriedades Quando eu Tenho Uma instância Então Pessoal Geralmente Eu afeto Todos os Bancos De dados Que estão Nessa instância Tá Então É necessário Obviamente Que a gente Tenha Ciência Do que Vai Acontecer Alterei Por exemplo O padrão De tipos Campos De Not Null Para Null Aliás De nulo Para Not Null Porque O padrão É nulo O seu campo Ele pode Ser Não preenchido Na verdade O padrão É nulo Então O seu dado Ele pode ser Não preenchido Beleza Quando você Coloca Na instância Configuração Not Null É para Todo mundo O padrão Torna-se Não nulo Tá Ah Mas eu não Queria Para aquele Determinado Banco Não Não tem Dessa Se você Configurou Na instância Está afetando Todos os bancos Que estão Na sua instância Tá Então Tem a General Visão Geralmente De informações Sobre instância Inclui informações Sobre o SEO De território Ocult Colation Memory Configura o máximo E o mínimo De utilização De memória Para a instância Memória Para a criação De índice E mínimo De memória Para a consulta Tá Então Tudo isso É na instância Do SQL Processors Entrada e saída Ligadas ao processador Threads Prioridades Do SQL Security Autenticação Do servidor Auditoria De logon Rastreamento Rastreamento Para a auditoria Connection Número máximo De conexões Opções Padrão De conexões Permissão De conexões Remotas Distribuição De transação De comunicação De servidores Para servidores Então Isso daqui É tudo Configurado Em instância Configurei Uma vez Para a instância É replicado Para todos Os bancos De dados A instância Ela tem Prioridade Na configuração Do que um banco De dados Tá Então Tem que tomar Bastante cuidado Por isso Quando um DBA Atua Dentro De um SQL Ele precisa Saber Tudo Eu tenho Lá Dentro De dados Alteria A configuração Da instância Que eu estou Alterando Automaticamente A configuração De dados Ok Database Settings Configuração Padrão Do Fill Factor Mídia Padrão De backup Filtros De recuperação Localização Padrão Dos bancos De dados Advanced Advanced Opção Do file Streaming Tamanho Do pacote Rede Timeout Do login Remoto Bom Aqui no caso A configuração Padrão Do fill Factor A gente Eu acredito Que a gente Não vai chegar Né Mas Existe uma Tal de árvore B3 A tal de árvore B3 É a que faz Com que a gente Consiga localizar Os registros Rapidamente Dentro de uma Base de dados Muito provável Que todos os Bancos de dados Utilizem a B3 Para fazer isso Para vocês É muito provável Então Dentro de uma Folha De uma árvore Eu consigo Deixar uma Porcentagem De não Preenchimento Ou preenchimento 80% preenchido 90% preenchido Porque Quando eu encho O meu dado Né Da minha Folha Vamos dizer assim Dessa árvore Balanceada O SQL Ele precisa Reestruturar Todos os dados Naquele momento Dependendo Quando for Como for Se ele estiver Em alto processamento Ele tem que parar Esse alto processamento Para poder Rebalancear A sua árvore Isso É um custo Muito grande De processamento Com SQL Tá Então o que a gente faz A gente deixa Alguns pequenos Pedaços Das Folhas Que a gente chama A serem preenchidas Se o SQL Precisar Ele utiliza Essas folhas Não impactando Na hora Que o SQL Está mais ocupado Tá Mídia padrão De backup Geralmente Backup Hoje não é mais Feito em fita Porque a fita Além de ser cara Ela tem Alto custo de manutenção Mas Geralmente Em HD Então A gente poderia Estar Fazendo um Apontamento De um backup Para um determinado Repositório Da sua rede Que é o que Geralmente acontece Aí a gente tem aqui Tamanho de pacote Rede Timeout Login remoto A stream São outras opções Que o SQL server Tem também Permission Configurações De permissão Do nível De instância No caso Permissões Do nível De instância É quem Pode alterar A instância Nível De configurações De instância Isso daqui São propriedades De uma instância Eu tenho General Memory Process Security Connection Tudo isso daqui Afeta Todas as bases Caso Eu altere Configuração De alocação De memória Por padrão As instâncias Do SQL Utilizam Memórias Dinâmicas Ou seja A partir do momento Que subiu Uma instância Do SQL Ele vai estar Utilizando Aquela quantidade De memória O quanto Ela precisa Consulta O SO Hospedeiro Em determinado Tempo Para saber O quanto De memória Livre Para avaliação E liberação De memória O host Precisa Então nessa Configuração De memória É possível Fazer com que Você limite Um tamanho Mínimo E um tamanho Máximo De memória Que o SQL Server pode Utilizar Para ele Não concorrer Justamente Com o sistema Operacional O sistema Operacional Windows Ele é o responsável Por manter O SQL Vamos dizer Assim Ativo E obviamente Ele é o sistema Operacional Da máquina Ele deveria Ter a responsabilidade Principal De gerenciar A memória E entregar Para o SQL Mas não Os dois Entram em concorrência E aí você precisa Remediar isso De alguma forma Se a instância Precisa ter mais memória A memória avaliada A instância do SQL Server Irá requisitar Memória O SO Hospedeiro Pode-se configurar O mínimo E o máximo De memória A uma instância E isso obviamente É recomendado O parâmetro Min server memory Serve para você Configurar Esse mínimo De memória Agora Por que Configuraria O mínimo De memória Será que Eu sempre Configuro o máximo Que seria O teto Vamos dizer assim De memória Que o SQL Server poderia Estar trabalhando Por que Eu deveria Configurar O mínimo O teto Tem até razão Eu não preciso Na verdade Estar utilizando Toda a memória Do meu computador Se o sistema Operacional Ainda tem Coisa Lá Se executar Tá Agora O mínimo Cara Já me fiz Essa pergunta Tá Porque quando Você faz O levantamento Do SQL Server Quando você Vai lá E dá O start Dele Para que Ele não Concorra Com outros Serviços Você pode Garantir Isso Para ele Tá Supondo que Você não Tenha Só o SQL Server Que usa Memória Para caramba Dentro do Seu Servidor Você tem Um outro Serviço Lá ABC Esse Serviço ABC Está Instalado Na mesma Máquina Que o SQL Serve Se ele Já tiver Configurado O mínimo Ele aloca Esse mínimo Para ele Já É garantido O SQL Fazer Isso Se você Não colocar Nada Beleza Quem pegar A memória Primeiro Do SO É que vai Ficar Na boa Tá É por isso Que existe Esse parâmetro Aí do mínimo O mínimo Padrão É zero E o máximo É de dois Sei lá Quantos Megas Aqui Mega Giga Tera Bytes Mega Giga E tera Dois teras De memória É bastante Dois teras De memória É bastante Bom Pode utilizar Seguinte comandos Para se configurar O padrão É zero Então dá Para a gente Poder pegar E dar Um show Advanced Options Esse show Advanced Options É um comando SP Esse comando SP É uma Store Procedure De sistema A qual a gente Pode pegar Fazer a execução Dele E verificar Bom O padrão É zero A gente vai dar O que? Esse comando Aqui Para alterar Para um Obrigado A gente Está fazendo Aqui O min Memory Aqui Nesse caso Para eu Poder mexer Na memória Eu preciso Habilitar Esse cara Aqui Para ele Poder Ser alterado Se não Não consegue Então Agora A opção Pode ser alterada Todas as opções Vamos dizer assim Agora O mínimo Do servidor Eu estou colocando Mi 24 Mi 24 Bytes E Max Server Memory 4095 4096 Logicamente Depende do seu servidor Mas 4096 Megabytes São 4 gigas Gigabytes Não dá muito Hoje 4 gigas É pouco Mas lógico Depende do seu Servidor Hospedeiro Bom Estratégia De configuração De memória Use o máximo De memória No servidor Para limitar A quantidade De memória De cada instância Alocar memória Com base No uso De instâncias Separadas Certifique-se Que o total De memória Alocada Não exceda A memória Física Do rosto Se isso acontecer Se isso acontecer Obviamente O que vai acontecer É você realmente Derrubar o server Tá Você sempre tem que Colocar a quantidade Alocada de memória Do SQL Server Menor Do que o tamanho Do que o tamanho Dele Por que? Porque o SO Na verdade Tá ocupando Também Concorrendo Com SQL Nesse caso Tá Ainda Em estratégia De configuração Usa a memória Mínima Do servidor Para estabelecer As configurações Mínimas De memória Para cada instância Certifique-se Que a soma Total Em giga Em memória Mínima É de um Ou dois gigas Menor do que A memória Física Do host Ou seja Se eu tenho Sei lá Oito gigas Na minha máquina Física No máximo Eu posso ter Sete gigas Aí Tá Para poder Estar subindo É A minha memória No servidor Eu tenho que deixar Um espaço ainda Não posso deixar Realmente ali No gargalo Tá Cada utilização De memória Não seja configurado O SO Aloca a memória Baseada na primeira Solicitação O SQL Server Não tenta balancear Utilização de memória Entre instâncias Ah tá O instâncias Como a gente comentou É como se fosse Uma instalação Do SQL Server Em memória Certo Isso seria o conceito Da instância Que a gente tem É o motor Realmente Que a gente tem Só que Obviamente Ele tem o que A configuração Em si A memória Ela O SO Ele precisa Desse espaço Para ele Poder fazer A locação Entre O SQL Server E entre O seu hardware Então o SO Ele cuida disso Quando você tem Mais de um banco A ser Quando você tem Mais de uma instância Instalada em um banco Quer dizer que Praticamente Você tem Duas instalações De um SQL Server Em uma única máquina Se você está subindo Duas instâncias Em uma única máquina Você está ocupando O dobro de memória Que ela precisaria Você está ocupando O dobro de espaço Em disco Que ela precisaria Você está ocupando O dobro de processadores Que o SQL Server Precisaria Qual é a vantagem Eu posso parar Um dos servidores E o outro Continuar Perfeitamente Qual é a desvantagem Tudo em dobro Ou seja Eu tenho que ter Uma máquina Maior Como se fosse Quase duas físicas Para poder sustentar Isso daí Tá Então tem que tomar Um pouco de cuidado Realmente É Ter Um único hardware Para suportar Instâncias diferentes Geralmente Não é uma boa ideia Mas é possível Principalmente Se você tiver Programas Homologados Que exigem Que ele faça A única conexão E a gente tem No meu caso No meu serviço Eu tenho isso daí Esse tipo De utilização Microsoft recomenda Que use o máximo De memória Do seu servidor Ou a estratégia De memória Mínima De locação Fill Factor No fator de preenchimento Determina uma porcentagem De espaço Para cada nível Folha de uma página Cada página É preenchida Com dados Quando o índice Rebuild O espaçamento Remanescente É usado Para o crescimento De dados Então Isso daqui É o que a gente Comentou Do Fill Factor Que ele afeta Os níveis Os níveis Folha Na árvore B3 Isso daí É uma coisa Bem interna Do SQL Tá pessoal A gente não consegue Ver isso daí É uma coisa Que o SQL O SQL Controla Debaixo Desse framework Dele aí Configuração De alocação De memória Fator de preenchimento Pode ser configurado De 1 a 100% É o mesmo que 0 O padrão O padrão É 0 Pode ser configurado Individualmente No nível De índice Ou no nível De servidor Se você Configurar Ele Aliás Se você deixar Do jeito que a instalação Vem Do SQL Server Ele é 0 Ou seja Todo preenchimento Da sua árvore Ele vai utilizar Para poder fazer O rebalanceamento Agora se você coloca 90 80% Legal Vai ser atingido Esse tamanho Máximo Vamos dizer assim Ele vai fazer Com que seja Utilizada Essa reserva De 15 20% Que você configurou Certo Ele não faz O rebalanceamento Da árvore Na hora Ele espera Por uma oportunidade Quando O seu banco De dados Tiver menos Sendo menos Menos utilizado Então ele faz E aí Obviamente Tenho menos Perda de performance Bom Ainda na parte De memória Pode ser configurado Nas definições Servidor Nas propriedades Do servidor Somente Para a instância Configurada Como a gente Faz a alteração De um fill factor É esse cara aqui SP Configure Show advanced The options One Esse cara aí É um true Ou falso Então O 1 Está funcionando Como true Para ele Ele vai dar Como reconfigure SP Configure Fill Factor 90 Ele vai dar O reconfigure E beleza Já vai estar Funcionando Isso daí Para ele Ok Ou né Se você quiser Vim aqui E alterar O default Índice Fill Factor Nesse caso Nesse caso Meu aqui Eu tinha Configurado 95% Do servidor Que eu estava Trabalhando Tudo bem Isso daqui Pessoal É bem técnico Na parte Do que? De você Controlar O banco De dados Tá Quem é Desenvolvedor Obviamente Não vai ver Nada disso Daí Só realmente Quem quiser Trabalhar Com o banco Diretamente Começa Estudar Um pouco Mais Perguntas Dúvidas Tranquilos Beleza Vamos Continuar Então Bom Aqui vai ser Um exemplo De criação De um banco De dados Simples Tá Se eu Precisa Habilitar O file Stream O que Que é O file Stream É Quando você Tá Tem uma Aplicação Que ela Exige Que você Guarde Fotografia Por exemplo Um cadastro De funcionário Um cadastro De funcionário Tem lá A fotografia Dos funcionários Para que? Para o sistema Saber Para que o usuário Ele reconheça facilmente Quem é aquele funcionário Qual setor Beleza Esse arquivo Essa foto Do funcionário Você não quer Que ela seja Guardada Dentro do SQL Server Por quê? Porque geralmente Foto Costuma Inflar Muito o seu banco Tá Foto Em si Óbvio Se a gente Pegar Essas ainda De câmera Que a gente Tem De não sei quantos Megapixel Você tirou Uma foto Lá Já deu 6 Mega 8 Mega 10 Mega Ali Você vai Você vai tentar Fazer o que? O pilote Desse cara Dentro de um campo Do SQL Tá É muito oneroso Isso Para o banco Compromete muito Isso Apesar Apesar de ser fácil De manipular Mas É uma coisa Que não é tão comum Você guardar Fotos Dessa maneira Onde você Geralmente guarda No sistema operacional Então Você vai lá Destina Uma pasta Do sistema operacional Para ser guardada As fotos Dentro do seu RP Do seu sistema Lá no seu sistema Você vai configurar Ele Para que? Para que seja Verificado Essa pasta Do sistema operacional Lá dentro do RP Você vai fazer Simplesmente Um link De onde está Essa foto Incluindo O próprio nome Da foto Então Fazendo Esse Essa pasta Né De De fotos Ainda A chance Do SQL Fazer o que? Cuidar Dessa pasta Para você Quando a gente Faz Esse tipo De configuração É onde a gente Mexe com File stream Os dados Em si Né Eles vão estar Disponíveis Mas não Dentro do banco De dados As fotos Né No caso Aí quem vai fazer Isso para você? A aplicação A aplicação A hora que ela tiver Que carregar A tela De funcionários Ela vai lá Né É No caminho De onde está Sendo apontado E carregar Para você Tá? Então Isso daí É que serve O file stream Quando a gente Tem um file stream Também, pessoal Uma coisa É o seguinte A gente Começa a ficar Limitado Em algumas tarefas Então Na hora De realmente Colocar esse cara No ar É necessário De ler A documentação Certinha Para que não Tenha problema Depois Bom Aqui Ele vai falar Para mim Qual é a configuração Do file stream Né Allow remote Client Access to Remote client Access É a sua aplicação Né Reiniciar o servidor Tá E aí A gente está criando Aqui um banco De dados Simples A gente Já ouviu bastante Falar desse cara Aqui Do master Não é O master É o banco principal Do sql server Sem o master O sql server Não rola Tá O sql server Se perder o master Já é Ele perdeu tudo Você perdeu O seu banco Então Quem é precavido Também faz Backup Do master Quem não é Paga Para ver Certo Você vai ter que pegar E restaurar A sua base Em algum momento Em um servidor Diferente Tudo bem Legal Create database Test simples Então a gente está criando Aqui um banco de dados Com um único Cara Com um único Arquivo Basicamente Então a gente criou Aqui as configurações Do ss test Simples Tá If Drop database Is Drop database If s test Se existe um banco de dados Test Então vai lá e drop Create database Test Então a gente está agora Dentro de uma instância Estamos criando Estamos criando Esse cara Aqui Teste Nome físico Nome lógico Teste Data Nome físico Data Data Users Test MDF Tamanho inicial Do arquivo 5 MB O máximo Que ele pode atingir É 10 MB E a taxa de crescimento File grow Igual a 10 1 MB Então de 1 em 1 MB Ele vai lá e vai aumentar O tamanho Do seu file grow Tá Tamanho do seu arquivo Na verdade E aí a gente tem o que? Log on Lembrando que um banco de dados Transacional No mínimo No SQL Possui Tá Um arquivo MDF E um arquivo LDF Então esse cara aí É o LDF O log Da data file Fazendo o que? Log on E aí aqui São todas as mesmas Configurações Que eu poderia estar tendo Na minha outra Base Tá Mesma coisa Não muda nada A única coisa aqui Que a gente está colocando Onde o maxi size Igual a unlimited Unlimited É o que? É sem limite Ah então Sem limite É bom Não Não é bom Sem limite Pessoal Ele vai ocupar O tamanho Do seu disco Inteiro Ou seja Não vai acabar Os dados Ele vai continuar Utilizando esse cara aí Tá E aí qual é o problema De quando ele chega No máximo Dos seus dados Trava a máquina Por quê? Porque o sistema operacional Não tem como mais Controlar nada Sem espaço Em dia Então Você está fadado A perder o que você tem Tudo bem? Mas mais uma vez Essa é uma configuração Que o DBA Da sua empresa Vai fazer Se vocês não cuidam disso Não tem problema nenhum Tá E provavelmente Se a maioria Vai para a área de dev Vocês nem sabem O que é isso Beleza Alterar Um banco de dados O nome do banco Aliás Alterar O tamanho do banco Alter table Alter database Test Modify file Name Igual a Nesse caso aqui O teste data Max size Igual a 20 Ah Eu tenho lá Alocado 200 gigas Mas eu tenho previsto Que vai subir Sei lá Para 300 O mês que vem O que você vai fazer O max file Você vai utilizar Os 300 Tudo bem? Então Dessa forma Vocês começam a garantir Um pouco mais de segurança Nos seus dados Ah Mas O legal É fazer com que Ele realmente fique o que? Imagina Tchau Tchau O legal é que Realmente ele fique o que? Para eu não me preocupar Deixe ele grande Mesmo E deixa Unlimited Tá Vamos supor Que o seu servidor web Ele não esteja lá Bem configurado Certo? A ponto de te dar Toda a segurança Então Tem uma falha Lá no seu site O cara Ele consegue fazer Um SQL injection Certo? Uma injeção de SQL Dentro da sua aplicação Por quê? Porque não está protegido Né Isso pode acontecer Em Quando você utiliza Frameworks Já preparados Né É Para web Beleza O framework Te protege bastante Quando você está começando Do zero Uma aplicação web Raramente você pensa Em todos os pontos De segurança Principalmente se você está Iniciando Tá E o que que acontece? Obviamente O sistema Vai funcionar O dono vai querer Que você coloque no ar Não importando Certo? Com a segurança Do seu site Beleza Então você vai lá E põe Por quê? Porque faz parte Do seu serviço Está sendo pago Para quê? Para desenvolver O site lá O sistema Em web Que todo mundo Pode acessar fácil Legal Aí vem um hacker E acha uma vulnerabilidade Obviamente O cara Ele é bastante experiente Ele consegue Inspecionar código Né Se ele For um hacker Mais avançado Ele cria robô Para inspecionar código De vulnerabilidade Ele achando Essa vulnerabilidade E por exemplo Não tem nem nada Que proteja Né Vocês De um ataque Ele vai lá E começa a fazer Muitas inserções No seu banco Muitas E obviamente Como você Não pensou nisso Seu banco A sua aplicação Não vai detectar Certo? Que aquilo É um ataque E não Uma pessoa Colocando dados Não vai rolar Né Aí o que vai acontecer O seu banco De dados Ele vai começar A inflar 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 Até chegar aonde? No limite Do seu HD Chegando no limite Do HD O que mais uma vez Acontece A sua base De dados Vai travar E aí o cara Ele conseguiu fazer O que ele queria Travar a sua aplicação Beleza? Legal, né? Se você tem O tamanho Agora Determinado O banco De dados O banco de dados Pessoal Não cresce Assim do dia Para a noite Obviamente Você tem que ter O DBA Para ele ir monitorando De tempo em tempo Ali Opa Peraí Hoje Cresceu 2 gigas Hoje cresceu 4 Ele geralmente Ele vai fazer Legal E agora Se eu não tenho Proteção Nenhuma Ele vai lá E vai fazer O que? O hacker Vai dar Um insert Lá nesse banco Até Você o que? Cair Até ficar inoperante Então Apesar de ser Mais trabalhoso É mais seguro Você tem Um tamanho Limitado Do seu banco Justamente Porque Mesmo que O seu dado Ele atinja A quantidade Máxima Você não Atingiu Você conseguiu Atingir A quantidade Máxima Do SQL Mas não Conseguiu Atingir A quantidade Máxima Do HD Você tem A chance De entrar A máquina Ela não Trava Nesse caso Você tem A chance De entrar E expandir Os dados Realmente Que você precisa Ou o disco Que você precisa Antes de expandir Você pode Fazer o que? Você pode Verificar Quais são Os dados Que realmente Foram o que? Inseridos Erroneamente Ou de má fé No caso Do hacker Foi de má fé Tudo bem? Então É para isso Que a gente Precisa fazer Com que seja Administrado Isso daqui Mais uma vez O TBA Ele tem que fazer Isso daí Não pode ser Um cara preguiçoso Bom Aumentar O tamanho De um banco De dados Agora sim Entra O que a gente Estava falando O tal Deixar A base De dados Offline Alter database Test Set Offline Desse caso Ninguém pode Estar dentro Da base Toda aplicação Ela tem que Estar parada Tá E aí você Faz o que? Faz o seu banco Ficar off Beleza Alter database Modify File Esse é o nome Lógico dele File Name Tal Alterando Base De dados No catálogo Ah tá Depois Alter database Modify O file Test Log File Name C Tal 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 Ah Mas aqui Ainda Eu não estou Alterando Ele De Tamanho Ah tá Quando você Está desse jeito Aqui pessoal Você está alterando De um ponto Para outro Tá Eu tenho a minha Base de dados Em C2 pontos Barra Sei lá Corp Corpore Mas eu não quero Mais que ele tenha Dentro da pasta Corpore Eu quero que ele Fique dentro da pasta Test Temp Não é uma pasta Muito confiável Temp Mas tudo bem E aqui Ele está fazendo A alteração Tá De dados Desse lugar Original Para esse Lugar final Aqui O original Nem aparece Aqui Não é necessário Porque o SQL Já sabe Da onde Que ele é Tá Mas para final É isso daqui Que está fazendo O que Você moveu O seu banco De dados Para um outro Lugar Depois que você Moveu Isso daqui É só lógico Tá Fisicamente O banco Não mudou Isso Por quê Porque A manipulação De dados De transferir De um lugar Para outro O SQL Server Fala Assim Opa Peraí Essa responsabilidade Não é minha É de quem É do sistema operacional Então você vai ter que ir lá Dar ctrl x Na onde Estava a sua base E dar ctrl b Para deixar certinho Na um lugar Que você está colocando Alter database Test Set online Para quê? Para voltar o seu banco De novo Online E todos Se conectarem Beleza Pessoal Fechou Perguntas Alguém já trabalha Com banco de dados Mesmo assim? Só o banco Ou não? A maioria Você está trabalhando Com dev Desenvolvimento Eu sou deve Tudo certo Professor Banco de dados Não Vocês nem chegam Aperto do banco No máximo É nas tabelas Eu acho Na primeira vez Que eu mexo Com tabelas Foi isso agora É É isso aí Quando Quem geralmente Vai mexer É o DBA Nessa parte O dev Ele raramente Tem acesso A parte do banco Ele vai ter acesso A desenvolvimento Das tabelas Que é o que vocês Estão fazendo agora Create Table O nome das tabelas Lá 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 Select Pessoal É bastante Serviço de dev Também Não tem jeito A seleção de dados Que vocês tem que fazer É grande Mas por exemplo Para saber se um select Está performático Ou não Um dev Geralmente Não vai saber disso Quem vai saber É o DBA É o DBA Dev É um DBA Especial Para desenvolvimento Em banco É um outro Cara ainda Não é um DBA De infraestrutura Tá Então Dentro do próprio Banco de dados Existem aí Algumas separações Ainda Geralmente Um DBA Ele não é os dois Se o cara É os dois O cara é muito ferrado É um cara Fudidaço Porque saber As duas áreas Dentro de banco É muito grande É muito Mas enfim Pode existir E tem gente Que eu conheço Um cara Desse jeito Existe sim Mas são raros Então O cara De desenvolvimento Ele vai puxar Justamente Para quê? Para essa parte Do select Para a parte De índice Para a parte De customizar As suas colunas Para criar Índice cluster E índice não cluster Então Ele vai deixar Tunada A sua SQL Tá Você tem A SQL Lá Que você fez Que está demorando Três minutos Para executar Um relatório Beleza O DBA Dev Ele vai ver O plano de execução Da sua SQL E vai se transformar Em cinco segundos No máximo Já está demorando Tá Então Esse é o papel Do DBA DEB É DEB Nesse caso Tá Mas beleza Bom Temos mais Uma partezinha Aqui Aliás Duas File groups Vou fazer o seguinte Pessoal Não vou começar Agora Porque a gente Realmente já está Bem próximo Ao intervalo Tá Eu vou Parar por aqui Então A gente vai Para o intervalo E nove horas A gente volta Tudo bem? Fechou então? Beleza então Pessoal É as nove A gente continua A disciplina Obrigado E assim T discussion T Tin T Tin T Tin T Tin T Tin T Har E aí 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 Vamos lá, compartilhando novamente a tela. Vamos lá, compartilhando novamente a tela. Os dados são armazenados em disco ou em mais de um arquivo de dados. Então, eu tenho a criação do meu arquivo MDF e LDF, eles fisicamente vão ter que estar alocados em disco. Antes dos dados serem gravados no arquivo, cada transação é gravada em um arquivo de log de transação. Ou seja, toda vez que eu tenho um insert, update ou delete a ser realizado no meu banco, antes de ser gravado no MDF, ele vai gravar no LDF, no log de transação. Após ter sido gravado no log, é aí que ele vai efetivar a gravação dos seus dados dentro do MDF. Se todos os dados trabalhassem apenas em memória, o acesso à manipulação dos mesmos seria extremamente rápido. O SQL Server utiliza dois tipos de arquivos, os de dados e os de log de transação, que é o que a gente já tinha comentado. Os arquivos de dados são utilizados para armazenar dados e os arquivos de log são responsáveis por armazenar todas as transações executadas em um banco de dados. Ou seja, se eu tenho insert, update, delete, o arquivo de log, ele vai estar marcando tudo isso para mim. O arquivo de log, ele não guarda select, tá? Então, não interessa para ele a seleção de dados, ele guardar por quê? Porque o select não altera nenhum dado. File group são uma estrutura lógica definida dentro de um banco de dados que mapeia um banco e os objetos nele contidos, nos arquivos de dados que estão no disco. Podem conter mais de um arquivo de dados. Então, o file group, você não consegue ver ele fisicamente, ele é um objeto do SQL Server. Ele serve para quê? Para realmente agrupar arquivos, tá? E a gente pode ter em cima desse agrupamento algumas configurações. Com file groups, é possível definir objetos de uma camada de abstração, em vez de defini-los diretamente no arquivo de dados. Todos os objetos, como tabelas, views, índices, têm uma cláusula on, para poder especificar qual é o file group. Quando um arquivo é adicionado a um banco de dados, permite definir o tamanho inicial, tamanho máximo, crescimento automático, porcentagem ou tamanho. Quando a gente estava fazendo lá o create database, a gente não colocava lá on primary, aí depois colocava file, file name, file group, init, init size, max size. Então, é todas as configurações que a gente tem de um arquivo que ele está falando aí. Quando se trata, quando se tem vários arquivos em um único file group, não há como saber qual é o arquivo que está sendo gravado a determinada linha de dados. A não ser que no file group se tenha um único arquivo. O SQL Server utiliza o algoritmo de preenchimento proporcional, para que ele garanta que todos os arquivos atinjam a capacidade máxima ao mesmo tempo. Todos os arquivos, quando forem redimensionados, se expandem ao mesmo tempo. Manipulação de dados ocorre primeiramente em memória, posteriormente no log de transação e finalmente no arquivo de dados, por meio de um processo chamado checkpoint. Quando você faz um alter, quando você faz um update, tabela, set, dado igual a tanto, where, e aí as suas condições, primeiro o SQL aplica esse comando em memória, do comando em memória se aplica no log de transação e do log de transação vai para o seu arquivo mdf, ou mdf, m ou n, tá? De master data file ou secondary data file. O que que acontece, então? Eu tenho esses três caminhos a serem percorridos para se ter alteração do meu dado dentro do SQL Server. Se um deles falhar, a ação é desfeita ao ponto original que estava antes. Quando uma linha a ser excluída não existe ainda em memória, o SQL Server precisa carregar em buffer de memória, precisando fazer uma leitura em disco. Ou seja, se eu não tenho aquele dado em memória, o SQL percorre aonde? Em disco e carrega em memória. O melhor caso seria que sempre todos os dados estivessem totalmente em memória do servidor. Só que isso não acontece porque a quantidade de base, né, física, geralmente, é maior do que a quantidade de memória RAM do servidor. Uma memória RAM de servidor é muito mais cara do que disco físico. Como o acesso a disco é muito lento, o projeto de separação em arquivos de dados pode ter um bom impacto no desempenho. O projeto de camadas deve ter três arquivos e dois grupos de arquivos, tendo o seguinte formato. Bom, no caso, três arquivos e dois grupos de arquivos, ou file groups. Um arquivo MDF dentro do arquivo chamado, dentro do file group chamado primary. Um arquivo MDF, que é o arquivo secundário dentro do grupo, chamado qualquer nome aí. Você pode dar o nome do seu file group. E um arquivo MDF para se ter o log de transação. Então, eu separaria três arquivos, MDF, LDF e o MDF em três file groups diferentes. Isso seria uma das primeiras estratégias. Além de definir, logicamente, os limites de armazenamento de um objeto, os file groups têm a propriedade default. Após a criação, é recomendado que seja alterado o default para o segundo file group. Assim, garante-se que qualquer objeto que sejam criados novos, né? Serão no novo file group, deixando apenas objetos de sistemas no file group primary. Para se alterar um default file group, alter database em nome do banco, modify o file group, nome do seu file group, default. Toda vez que você for criar, a partir desse momento, um create table, ou um create sequence, ou um create procedure, onde esses objetos vão ser apontados para o seu novo file group, e não no primary. O primary, ele só vai ter objetos de sistema. Isso, logicamente, é melhor. Você consegue dar mais manutenção para o seu banco. Na prática, para quem é dev, não muda nada. Para quem é DBA, muda muita coisa. Bom, o principal objetivo é proporcionar o máximo de isolamento de I.O., input, output. Objetos de sistemas não mudam tão frequentemente quanto dados. Objetos de sistema, no caso, tabela, tá? Obviamente, as tabelas, elas não têm uma mudança tão rápida quanto as dos dados. Depois que você definiu quais são os tipos de dados, né? Definiu a criação das tabelas, óbvio, os dados vão se modificar muito mais rápido que as próprias tabelas. File groups podem ser criados quando o banco de dados é criado pela primeira vez, ou mais tarde. Quando os arquivos são adicionados a um banco de dados. Arquivos não podem ser movidos para diferentes file groups. A partir do momento que eu criei determinado arquivo em um determinado file group, eu não consigo mover esse arquivo para um diferente file group. Aí não tem o que fazer. Os arquivos não podem ser membros de mais de um file group. Então, um único arquivo só pode ser membro de um file group. File groups podem conter apenas os arquivos de dados. Eu não... É, file groups podem conter até arquivos de dados. Aconselhável criar file groups em diferentes locais de discos. No caso, diferentes discos, tá? Disco D, disco E, disco F, disco G e assim vai. Dentro de um servidor de banco, geralmente você não cria em um único disco. Principalmente você não cria dentro do seu drive C2 pontos, que é do Windows. Você tenta isolar eles em discos pelo menos diferentes. Se a sua empresa tem um pouco a mais a investir, coloca-se dentro de uma storage a criação dos seus discos. Lá dentro da storage, o particionamento dele já vai ser bem melhor tratado, tá? E se a sua empresa tem condição de investir mais ainda, utiliza o serviço em nuvem. No caso aí da Microsoft. Coloque tabelas de consultas relacionadas em file groups diferentes. Fortemente, fortemente recomendado colocar tabelas de grande acesso em grupo de file groups diferentes. Se eu tenho, por exemplo, tabelas de nota fiscal e itens de nota fiscal, que geralmente são uma grande quantidade de dados. Tabelas de movimentação, certo? Eu coloco em file groups separados dos demais file groups. de preferência em discos diferentes também, tá? A maioria dos bancos de dados funciona bem com apenas um arquivo de dados e um único arquivo de log de transação. Um banco de dados com um único arquivo de dados e um único arquivo de transação não seria geralmente considerado um file group. Ou seja, a criação padrão do SQL quando você dá o botão direito new database, não vai ser um file group. É o padrão, tá? É o mínimo necessário para o seu banco de dados rodar. Mas, para bancos de dados grandes, isso daí não funciona. File groups podem ser criados quando o banco de dados é criado ou quando é criado mais tarde. Recomendado separar os objetos que competem por espaço em diferentes file groups. Colocar tabelas muito acessadas e os índices não cluster que pertencem a essas tabelas em diferentes file groups. Isso irá melhorar o desempenho por causa de I.O., tá? Quando você coloca discos diferentes, pessoal, discos físicos diferentes, não partições, tá? Discos realmente físicos. Você tem um paralelismo que o SQL consegue gerenciar em vez de ser uma gravação sequencial. Ele consegue gravar, por exemplo, em quatro discos diferentes. Você está economizando mais de 50% de tempo. Por quê? Porque os cabeçotes, eles conseguem gravar ao mesmo tempo, em quatro discos diferentes. Exemplo de file group. Eu tenho aqui, ó, meu file group 1, eu tenho uma tabela, eu tenho meu file group 2, eu tenho outra tabela, eu tenho meu file group 3, eu tenho outra tabela. Esse cara aqui, ó, esse file group, vocês não enxergam, ele é um objeto que é lógico, tá? Não tem jeito de vocês verem igual uma tabela. Só que você tem como fazer essa criação aqui. Bom, vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho o arquivo 1, o arquivo 2 e o arquivo 3. Esse arquivo 1, o arquivo 2 e o arquivo 3, supondo que seja o seu cadastro de cliente. E o seu cadastro de cliente, ele está dividido por isso daqui, ó, as chaves do cliente chamado, sei lá, de A a H, estão nesse cara, de I a N estão nesse cara, e de O a Z estão nesse cara. Eu tenho três file groups diferentes e três tabelas diferentes, tá? A sua aplicação deveria estar cuidando. Ah, se o cliente começa com I, grava nesse file group aqui, nessa tabela. Se o seu cliente começa com A, grava nesse file group aqui, nessa tabela. Beleza, depois eu consigo fazer um select union para saber quais são todos os clientes que eu tenho. Não é tão utilizado. Isso daqui é o que eles chamam de particionamento horizontal. Ele é bem performático. Qual é o problema? Difícil de se montar um sistema para ficar controlando tudo dessa forma. Mas é possível, tá? Existe um outro tipo de file group. Existe uma tabela aqui e outra tabela aqui. E essa tabela está em um file group e essa tabela está em outro file group. Nesse, nessa tabela do file group A, existe o meu arquivo NDF e outro arquivo NDF. Arquivos NDF são arquivos secundários. Arquivos secundários guardam arquivos de dados. E aqui, mais uma vez, eu tenho mais uma vez uma outra tabela em um file group isolado. A e B. Dentro desse file group, essa tabela tem dois arquivos físicos. NDF e NDF. Reparando aqui, um está no drive D e o outro no E, um está no drive F e o outro no V. São quatro discos diferentes aqui. Isso me dá boa performance para o meu banco de dados. Ok? Beleza. Temos também essa configuração aqui. Aqui eu tenho uma base de dados, eu tenho um file group, outro file group. Eu tenho um arquivo, dois arquivos, três arquivos, quatro. Cada file group com dois arquivos. Dentro desse file group, eu tenho essas três tabelas e dentro desse file group, eu tenho essas duas tabelas. Na hora de eu gravar uma linha de dados nessa tabela aqui, na de produtos, o que acontece? Ele vai gravar ou nesse arquivo ou nesse arquivo. Na hora de eu gravar um cliente, ele vai gravar ou nesse arquivo ou nesse arquivo. Eu nunca vou saber o que o SQL está fazendo. Por quê? Porque o SQL é que vai controlar o crescimento, o preenchimento proporcional dos meus arquivos. Ele não vai deixar nunca um arquivo ser maior, tão maior do que o outro, vamos dizer assim. Então, isso é o crescimento proporcional que ele fala na disciplina lá. E aqui é a mesma coisa. Também eu tenho performance, por quê? Porque esse está em um disco e esse cara está em outro disco. Poderia ter disco F, G, a mesma coisa do que o anterior. Então, eu tenho algumas estratégias de file group que eu posso adotar considerando um tamanho grande de banco aí. Bom, particionamentos. Divide grande quantidade de dados em pequenos pedaços mais gerenciáveis. Permite parcionar tabelas com base em padrões específicos de uso de dados utilizando intervalos definidos. Com o particionamento horizontal, grandes pedaços de linha serão armazenados em múltiplas partições separadas. Importante estimar o tamanho do banco de dados, índice, tempo e DB e log de transações através de um módulo baseado em crescimento. Quando um banco de dados já esgotou o espaço alocado, é gerado o erro 1105. Ou seja, se você teve aquele ataque hacker que você deixou uma brecha de vulnerabilidade e ele utilizou para inflar o seu banco, na hora de você tentar fazer um insert de novo, ele vai fazer esse cara aqui, erro 1105. você vai saber que é um erro que não existe mais espaço. Extensões de arquivo, Primary File, MDF, o arquivo de dados primário contém informações de inicialização de banco de dados e referência para outros arquivos. NDF, secundário, que pode ser utilizado para espalhar os dados de arquivos colocados em cada uma das unidades de disco diferente. e o transaction log LDF. Mantém todas as informações que são usadas para recuperar no banco de dados. Bom, as extensões do SQL nada mais são do que convenções, né? Lógico, é preferível que você mantenha essa convenção, porém, se você quiser colocar a extensão .doc lá, com o XLS, dá. Tá? Lógico que vai ser meio esquisito, né? Vai ter um doc com tamanho de 450 megas, 500 megas, certo? 1 giga, 20 gigas, 500 gigas. Cara, não existe um doc desse tamanho, né? Mas o SQL Server não olha para a extensão, olha para dentro da estrutura. Tá? Beleza. Na arquitetura de log, né? Então, o SQL Server garante o armazenamento persistente através do log transação, o SQL existe que todas as transações sejam gravadas no log, as gravações de log de transação ocorrem diretamente em disco, né? Através de transações que ocorrem por meio de buffer de memória. A arquitetura de log é a mais importante e decisiva que afeta a taxa de produção máxima de transações que se pode obter. Ou seja, não adianta nada se você colocar o seu arquivo de dados master em um disco SSD se o seu arquivo de log não estiver também em um SSD. O porquê? Porque primeiro a instrução de alteração de dados é escrita no log para depois ser feita no arquivo MDF master data file. E não adianta também nada você colocar o seu arquivo somente o arquivo de log em um SSD e o seu arquivo de dados num disco comum. Os dois realmente precisam um do outro. Ou você coloca nos dois ou você não coloca em nenhum. Senão você não tem performance. Agora, colocando nos dois tanto o log quanto o MDF, aí realmente o negócio fica bom. Problema, custa caro para fazer isso. Qualquer empresa que vai pegar e colocar SSD no seu disco, na sua máquina. Bom, log de transação, cada banco de dados SQL Server tem um log de transação que registra todas as transações e modificações de dados que são feitas por cada transação. Log de transação é um componente crítico de banco de dados. Se houver uma falha no sistema o log pode ser obrigado a trazer o banco de dados de volta a um estado consistente. Por exemplo, houve uma trilha de disco que o log não conseguiu gravar. Beleza. Ele vai voltar ao estado anterior de não ter conseguido. É que trilha quando ela está baleada o banco de dados ele vai gravar e só depois ele vai perceber que aquilo lá está bichado. Não é um bom exemplo. Mas supondo queda de energia. eu tenho eu tenho lá o meu processamento rodando beleza a mil por hora tem um monte de dados a serem inseridos. Acabou a energia o no-break falhou. Legal. O SQL não fica na dúvida se aquele dado foi ou não gravado pelo log de transação ele vai lá e verifica qual foi o último cara que foi afetado. Logicamente aí é necessário que você tenha também a sua aplicação em conjunto não é só o banco que entra não. Por quê? Porque a sua aplicação ela tem que dar a chance de você verificar quais são quais foram pelo menos os dados que foram efetivados ou não na base. Banco de dados TempDB o SQL utiliza o TempDB para jobs objetos temporários suporte a cursores snapshot snapshot isolation level estouro de variáveis de tabela e N outras coisas aconselhável manter o TempDB para um conjunto de dados separados devido a potencial atividade de gravações e o SQL Server trabalha muito com esse banco TempDB muito muito tá supondo que eu tenha lá o meu fechamento contábil de um mês aqui a gente trabalha bastante no Brasil fechamento de mês é do dia 1 ao 31 ou 1 a 30 enfim aí o que acontece você vai lá no SQL e dispara a rotina de fazer o cálculo de fechamento essa rotina de fechamento obviamente ela não é tão leve assim demonstra geralmente um dia legal enquanto isso enquanto ele está processando ele está armazenando pequenos pedaços dos resultados em uma parte do SQL Server ou seja dentro do TempDB tá após ele ter tudo processado ele vai no TempDB pega o que ele tem que pegar e emite o relatório para o usuário ok bom boa prática é criar um arquivo TempDB por processador considerando um processador de um núcleo né tendo esse processamento desse banco dentro do banco de dados dentro do SQL Server você tem lá a quantidade de núcleos que o SQL Server está trabalhando geralmente você vai ter que saber qual é o tipo de licença que o SQL que você tem para justamente você configurar isso daí tá se eu tenho um SQL Server registrado por licença em CAL eu não preciso me preocupar com a quantidade de processadores da minha máquina virtual da minha máquina real lá do meu rosto físico legal agora se eu tenho o meu licenciamento pro processador aí sim eu tenho que me preocupar com esse cara aí tá porque porque a boa prática é você criar a quantidade de arquivos TempDB né é justamente com a quantidade de a quantidade de processadores que você tem ou ver CPUs no seu servidor tá criando mais ele não vai gerenciar tão bem eu não tive uma experiência tão boa em criar mais de um arquivo apesar dessa recomendação da Microsoft pra mim pra minha operação ele deixou mais lento tá então antes de realmente tomar a decisão é necessário vocês avaliarem qual é o ambiente de vocês porque realmente pra mim não deu certo então a gente voltou pra um arquivo só pra se criar arquivo MD arquivo de file groups então a gente tem isso daqui ó create database o nome do seu database on primary o on primary quer dizer o que que vai ser o arquivo master aqui ó name file name size max size file group beleza tá aqui dentro ó arquivo MDF ainda no mesmo cara ó o cara novo que a gente colocou aqui ó file group fg1 fg1 é qualquer nome poderia ser x y z enfim todo esse arquivo aqui que tá sendo criado está sendo criado dentro desse file group aqui ó ele tem size max size file group nome lógico e nome físico tá aqui ó depois logon logon ele tá sendo o que? criado log de transação name file name size max size file group então desse modo aqui ó a gente tá criando um único arquivo em um file group tá agora a gente tá fazendo o que? a alteração tá do file group fg1 pra ele ser o default o porquê? porque aqui ó se a gente cria nada de especial se a gente não faz a criação dele ele considera que o on primary é um file group na verdade não é é o padrão realmente de de criação de objeto que o SQL Server tem só que a partir do momento que eu coloque ele como default aqui o fg1 todos os objetos que eu criar a partir desse momento né que eu coloquei ele como default ou eu apontar na cláusula on ele vai cair aqui ó dentro desse cara e isso é uma boa prática tá você só deixa realmente é um file group isolado pra todos os objetos que você está criando alterando o default do file group então esse daqui ó modify o file fg1 como default tá aqui ele está testando a aplicação né no caso aqui ele está criando que é uma tabela dados com alguns campos aqui ó conectado no tk462 a sua base aqui gente fazendo aquela criação do banco ó eles tiveram basicamente essa configuração do arquivo de log primário e secundário nós estamos fazendo aqui ó uma inserção de dados desse conjunto em 20 mil vezes tá ou seja a gente teria a gente estaria na tentativa de travar o banco aqui tá até que o banco de dados ele não consegue fazer o que mais inserção porque realmente eu tenho um tamanho limitado né ó ó ó o maxi size dele aqui ó se eu tenho o meu ldf que não pode mais crescer e se eu tenho o mdf o ndf que seria o meu arquivo secundário né de dados que não pode mais crescer já era eu não consigo fazer mais nada com isso tá chegou no tamanho máximo já era não tem jeito tá bom então o banco de dados não irá mais conseguir fazer as inserções é alter database o nome do meu banco modify file size agora aqui a gente alterou pra 15 megas ó antes era 10 agora a gente fez a modificação pra 15 e aí ele vai fazer o que mais insert é irá ainda dar erro pois os dados as tabelas de dados não estão no arquivo que aumentamos quando a gente aumentou aqui ó a gente tá aumentando quem modify o file tk42 underline data né esse cara aqui esse cara aqui é o arquivo primário mas nós estamos gravando os dados no arquivo secundário então é por isso que não deu certo na hora de fazer a inserção novamente ele vai dar erro agora ele tá fazendo o que é o modify o file tk462 data 2 agora sim alterando o arquivo que realmente está sendo gravado os dados certo com 15 megas e aí ele vai tentar fazer o que novamente uma inserção tá bom depois obviamente né ele vai conseguir fazer a inserção e beleza é desse jeito que a gente faz a manipulação dos file groups aqui há mais algumas outras dicas do sql né no caso pra ver conexões ativas do sql e aqui são as referências tá beleza pessoal perguntas nenhuma vamos continuar então última etapa aqui bom a gente tá ainda continuando fazer os testes lá do banco né drop database tk462 ele vai fazer o que excluir o seu banco e agora a gente tá fazendo o que mais uma vez a criação de um banco com alguns parâmetros diferentes nesse caso aqui o que tem diferente maxisize igual a unlimited ou seja o tamanho que o disco tiver disponível ele vai crescer esse cara aí tá fg1 eu tenho aqui ó um arquivo dedicado pra ele beleza logon também mais uma vez ó o arquivo de dados está ilimitado mas o arquivo de log está limitado a 2 megas tá alterei lá o meu file group em vez do principal ele agora vai ser o fg1 qualquer objeto que eu criar nessa nesse banco vai cair nesse file group aqui beleza criei uma tabela com chave dados números tá aí aqui vendo windows explorer eu tenho esses caras aqui e eu vou fazer a inserção while 1 igual a 1 insert into lalala aqui ó ele vai ficar fazendo isso daqui infinitamente né porque 1 sempre vai ser igual a 1 eu não tô colocando nada aqui de de teste pra parar beleza aí a gente vai esperar em torno de 2 minutos aí pra ele pegar né fazer as inserções né a gente tem que depois parar o processo tentar executar esse espaço aqui ó delete from dados where string de dados de 1,2 igual a b e assim vai a gente vai tentar limpar esse dado né com o delete né mas o que que vai acontecer ele vai falhar o porquê mas peraí o delete ele não deleta dados sim no arquivo master se a gente der esse comando depois ele vai pegar e vai fazer com que seja feito a deleção agora o problema vai estar onde no log no log eu não existe deleção de dados dele no log existe só inserção de dados é uma inserção dizendo que esse registro foi deletado vai ser mais ou menos isso daí tá então mesmo fazendo um delete já era eu tenho que ter espaço no log pra ele poder atuar se não não tem jeito o sql ele não vai deixar você pegar e executar o comando de jeito nenhum se é no log que ele tem que registrar essa tarefa cara não tem o que fazer tá bom tentando aumentar o tamanho do log alter database tk462 modify file o nome lógico size igual a unlimited e aí sim depois a gente pode fazer o que o nosso delete ok e aí sim verificar novamente ele vai pedir aqui beleza esse foi um dos exemplos de file group que a gente criou a gente tem um outro também ó create database t462 né 2 on primary eu tenho nome 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 lógico nome físico né size file grow beleza então aqui ó já tá aqui file group one mais uma vez nome né lógico nome físico tamanho e file grow vocês estão vendo que aqui ó agora eu já tenho que um outro cara a mesma coisa basicamente só que com nomes diferentes ok o que que acontece aqui a gente estamos fazendo a criação de dois arquivos certo dentro de um único file group é aquele cara que quando eu tenho a inserção de dados certo aqui ou aqui ele vai tá fazendo o que a inserção de dados na verdade em nesses dois caras aqui ó entre um e entre outro esse cara aqui itens pedido e pedidos tá simplesmente tá aí de araque por quê porque ele não tá separando SQL só a tabela de pedidos nesse cara ou só a tabela de itens do pedido nesse cara aqui ó não não existe isso daí tá ele tá fazendo aquele preenchimento proporcional com as duas tabelas por quê porque a mesma quantidade de dados basicamente que esse cara tem esse cara aqui também vai ter então a gente não põe nomeado desse jeito certinho que não existe isso bom e depois obviamente eu tenho que fazer o que a criação do meu log né log1 nome 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 físico tamanho e o file grow aqui ó o file grow ele a gente pode tá pegando e colocando também porcentagem tá apesar de ser um pouco estranho também é possível de estar sendo utilizado o problema é quando você utiliza porcentagem nesses caras aí né você acaba na verdade fazendo um efeito de juros sobre juros então se você tem um mega cresceu mais 10% vai ser vai ter um mega e 100k a partir do momento você cresceu mais 10% vai ser em cima de um mega e 100k os 10% e assim vai tá então tem que tomar um pouco de cuidado mas é um dos jeitos aí também de estar trabalhando tudo bem perguntas pessoal sobre isso não eu tenho perguntas sobre primar que tanto que na hora isso tanto que você estava explicando na hora só que eu não queria atrapalhar eu queria saber quando usar o primary key identity e só o primary key quando usar a primary key eu não entendi a pergunta identity é isso isso o que é o identity dentro do SQL Server o identity é uma forma de você ter ele como auto preenchimento tá aqui é uma característica a identity acho que eu vou especificar mais o identity é uma propriedade tá você coloca o início dele o sede né que é a semente que ele fala o incremento geralmente o incremento é de um em um você pode pôr de dois em dois de três em três vai de acordo com o que você precisa a primary key ela sempre é o que a característica não nula e única correto você precisa ter um valor na primary key e ela tem que ser única em toda a sua tabela então eu nunca vou ter uma primary key com dois registros número um esquece não tem jeito primary key ela é única legal pra facilitar pra você em vez de você ficar incluindo uma primary key você faz o que coloca essa propriedade aqui como identity ele sempre vai fazer a inclusão pra você do que você configurou automaticamente se a minha primary key anterior era tinha o valor um a próxima vai ser dois se já tinha o valor dois a próxima vai ser três e assim por diante é o SQL que começa a controlar o valor da sua primary key com a propriedade identity ativa tá quando você não coloca bom quando você não pode realmente ter como representação uma sequência supondo que o seu código de cliente supondo que você tenha lá um sistema de cadastro de carro porque você está querendo automatizar o seu estacionamento provavelmente você vai pegar a placa do carro pra ser a sua primary key porque ela nunca se repete é um dado bom pra ser primary key só que o que acontece você consegue incrementar simplesmente uma placa de carro não você tem que formar a chapa do carro e aí hoje tem uma variante lá que é do Mercosul que também vale então aquilo é uma string você não consegue incrementar uma string não tem jeito tá e aí o que acontece nesse caso você não utiliza o identity você simplesmente coloca ela como primária mas o usuário tem que fazer a parte dele de ele preencher a placa manualmente isso a placa manualmente tá então são esses casos que você utiliza ou um ou outro sem identity ou com identity entendi obrigado imagina mais perguntas pessoal beleza bom aí no arquivo de vocês no arquivo zip ó tem todos os arquivos SQL tá se eu der um editar aqui pior que eu vou abrir eu acho que o SQL server não queria vou abrir vai abrir com né tinha que ser aqui tudo bem não vou conectar ó todos os arquivos aqui pessoal do que a gente viu nos slides tá estão já preparados para serem testados e executados tá ô professor oi tô fazendo as inserções aqui agora pra eu testar agora né não sei se falta isso né tipo fazer as tabelas e as inserções eu não sei se você precisa ligar uma tabela na outra acho que já foi feito isso já só isso daí pelo que eu acho que eu coloquei lá no exercício seria só isso aí mesmo ah então eu criei a tabela beleza tô fazendo as inserções só que numa dessas inserções não tá dando que é o employers que ele tá fazendo um to date que ele não tá encontrando aí eu pesquisei na internet esse to date ele pôs que é desse jeito mesmo só que não tá indo compartilha a tela com a gente então vou descompartilhar eu entendi tem uma aula antiga sua pra ver se era alguma coisa desse tipo mas desculpa o barulho isso eu tô na casa da minha avó não é mal é aqui ó tá vendo esse to date deixa eu aumentar os aqui nossa aí quando tenta colocar lá ele fala que o to date não existe ah tá o to date realmente é o meu de cara é uma espécie que ele tem que pegar e ver com o mundo o oracle aí eu tentei tipo eu entrei na internet aqui pesquisei cara não sei não esse é um insert de vários que eu já pesqueci aqui ó como se ele dá na tabela só que eu acho que isso aqui é SQL eu acho o cara tá fazendo aqui ó o to date é o oracle cara não adianta ah que eu sou no oracle é lá não o to date é o oracle não existe o DNSQL vai lá tira o to date tira o abre parênteses tira o MDM DD aí pode tirar esse cara você não vai fazer mais beleza pode rodar isso daí acho que vai ter que colocar ano mês dia coloca ano mês dia tudo junto cara e o ano com quatro dígitos ano ano com quatro dígitos mês e dia tem que ser o ano primeiro mesmo tá padrão tá então tem que trocar tudo lá naqueles dados aqui é 037 é mês ou dia que vem ano, mês e dia ano, mês e dia então aqui acho que é 0 06 06 17 ai ai o que ele deu tá faltando alguma fora em que ele tá reclamando tá de brinquedo eu já criei as tabelas estão nesses avisos tô criando employers deixa eu ver eu tenho que colocar aqui manager aqui também ou não acho que não ah não ela é de employers mesmo tá certo mas ela não é obrigatória você não precisaria estar inserindo ela não entendi tá muito baixo assim é doce ele tá falando ó a departamento aí de é esse daqui mas aí é que tá qual é o departamento que você tá tentando que você tá tentando inserir aí nesse aí vai mais eu não coloquei a fora aqui ó não mas ó é aquele negócio que a gente falou você vai ter que inserir dados primeiro na departamento pra depois inserir no employees porque o departamento precisa ter dados aí você ter um collect no departamento não deve ter nada tá beleza vamos tentar aqui agora vamos ver só que eu tenho que mandar tudo vou deixar isso aqui tem que um comentário isso que mandou também que eu tinha esquecido traço 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 no começo da linha nossa é horrível trabalhar com uma tela meu Deus do céu eu não tô em casa eu não tô conseguindo mas eu tô com uma TV velha que eu tenho em casa aí eu inserir nossa né departamentos departamentos acho que é esse vou pegar só o primeiro ou eu pego tudo também eu já faço vai ter que pegar tudo porque você não sabe o que tá lá o que tá precisando você tem que pegar todo o departamento vou pegar mais certinho se não dá ruim deixa aí a foto tem tudo bem tudo vai demorar vamos embora ela saiu? puta o cara saiu bem de novo seleciona tudo isso daí seleciona dessa linha aí pra lá pra baixo? é dá um substituto ali ó vai lá no editar editar acho que é acho que eu ia perguntar aqui não tem ctrl D não que nem no ctrl D pra que? que nem no 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 qual é? qual é esse negócio? nossa no code que tipo assinar o tipo ah não tem mas você pode abrir no visual code e fazer isso daí também né é verdade depois é só colar aí mas vamos ver se funciona vamos rapidão vamos ver rápido aí vamos ver aqui putz mas tem que escolher uma não precisa escolher não acho aí funciona sim perfeito pronto é isso deixa sem coloca um pouco aqui embaixo o que é isso? tem que ser na tabela tem que mexer aqui é verdade tá faltando mexer aqui então sim employers cadê? employers deixa eu deixar aqui departamentos olha o que é tudo bem mas é claro vai poder errar deixa eu ver esse negócio que eu não vou usar mais são quatro dados são um, dois, dois, quatro beleza, tá certo agora vai em fora aqui manager ID é o manager ID do outro também que deu mas o manager ID, cara ele é você tá inserindo o manager ID aí? não vai lá no seu insert aí no seu comando tá aqui vê quantos você tem quantos um, dois, três, quatro campos um, dois, três, quatro cara, tá tudo certo esse aqui é o esse aqui é o que eu fiz e ele tá aqui ó, departamentos já sei, cara você não vai conseguir fazer isso daí vai lá na sua tabela ali ó onde tá o campo manager ID você vai ter que substituir por nulo pra depois você dar update ah, aqui se fala no é, aham é, outros estão nulos aqui também então, muitos estão nulos justamente é isso daí o nulo ele vai conseguir fazer nesses daí que tá 200 201 e tal você vai ter que substituir por nulo tá, vou substituir por nulo aham então você vai ter que é, mas aí sem aspas tá, isso agora opa 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 vamos ver agora foi beleza aí depois você vai ter que fazer o update nesse cara aí depois que você incluir a employee tá, então agora eu jogo isso aqui pra cima não é melhor, né vou deixar certinho pra enviar pra você esse é o outro dúvida também é esse documento aqui que a gente vai enviar pra você, né esse aí o que que vai acontecer eu vou rodar ele de ponta a ponta ele tem que pegar pra mim assim, você vai dar um execute na hora assim é vai ter que ou você vai fazer por linha não, não vai fazer assim desse jeito é, eu vou tenho vou apagar é, vou apagar eu tô pagando desse jeito eu não sei se eu acerto eu clico aqui botando direito e apago beleza delete morreu não tá coisa aberta não, assim e ele morreu e agora você vai voltar ou não? é o cara que compartilha a sua tela que ele tá pesando em memória não tem jeito beleza mas é isso daí acho que é isso, mano fazer o insert na sua employees e depois fazer o update desses caras aí é, então tipo assim é, então tipo adiciono o employers aí embaixo do employers eu nem adiciono ainda o, qual que é o próximo que eu teria que adicionar? o job sister eu já faço o update primeiro pra que os campos manager ID da tabela de departamento seja preenchido pra aqueles que eu deixei no isso beleza 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 então eu faço isso depois de employers só pra ter certeza tá, beleza valeu, senhor acho que é só isso beleza então, pessoal fechado, então bom, só isso por enquanto obrigado aí pela presença de todos, hein valeu, senhor final de semana bom, só isso final de semana aí falou bom, só isso tá, bom, só isso Obrigado.